Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Unicasa, indústria de móveis, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 3T23 contra o 3T22. Depois faremos a base trimestral, comparando 3T23 contra o 2T23. Depois faremos os 9 meses, comparando 9 meses 2023, janeiro a setembro, contra o mesmo período 2022. Depois alguns indicadores e custos. Vamos começar aqui. Margem bruta avançou 1,3 pontos percentuais. Margem operacional caiu 2,46 pontos percentuais. Margem ebita caiu 2,36 pontos percentuais e a margem líquida recuou 4,5 pontos percentuais. A receita líquida recuou 10%, passando de 65.838 para 58.799, uma queda de 7 mil. O lucro bruto recuou 7,4%, lucro operacional caiu 31,2%, ebita recuou 25,3% e o lucro líquido recuou 46,7%, passando de 7.360 para 3.921. Então, apesar de positivos os números aqui, as variações foram todas negativas, o que obviamente não é bom para as ações. Vamos ver agora aqui na base trimestral então. A margem bruta avançou 4,7 pontos percentuais, margem operacional cresceu 7,2 pontos percentuais, margem ebita cresceu 6,8 pontos percentuais e a margem líquida avançou 4,3 pontos percentuais. Muito bom. Receita líquida cresceu 15,3%, passando de 51 mil para 58.799. Excelente. Lucro bruto avançou 31,6%. Lucro operacional saltou aqui de 513 mil para 4.851 mil. Excelente. Vamos ver na parte de custos porque que houve esse crescimento todo. Ebitda avançou 164%, seguindo aqui também um grande lucro operacional aí. Eficiência muito bom. E o lucro líquido passou de 1.213 para 3.921 mil. Excelente aqui. Um ganho de 223% ou 2.708 mil a mais. Muito bom. Aqui pela base trimestral os números estão bons e as variações estão boas. Vamos ver os 9 meses agora então. A margem bruta avançou 0,79 ponto percentual, margem operacional caiu 8,77 pontos percentuais, margem ebita recuou 8,85 pontos percentuais e a margem líquida recuou 9,86 pontos percentuais. A receita líquida nos nove meses agora recuou 13,2%, passando de 182 mil.7 para 158 mil.5, uma queda de 24 mil. O lucro bruto recuou 11,2%, lucro operacional caiu 69,7%, ebita recuou 57% e o lucro líquido recuou 69%, passando de 27.986 mil para 8.658 mil, uma queda de 19.328 mil. Então aqui pelos nove meses os números também, apesar de positivos, as variações estão negativas, então isso desfavorece o crescimento do valor das ações. Vamos ver indicadores aqui. Últimos 12 meses a receita líquida está em 221.499, lucro líquido aqui acumulado, últimos 12 meses 13.619 mil. Margem líquida 6,1%, lucro por ação 3T23, 6 centavos, 9 meses 2023, 13 centavos e últimos 12 meses o lucro por ação está em 21 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos R$2,72. PL 12 meses está em 13.2, eu acho um PL um pouquinho elevado, ok? Um PL mais interessante. Hoje em dia seria um PL abaixo de 10. Um PL elevado pode inibir o crescimento do valor das ações, né? Para mim é um indicador de bolha aí. Um PL alto aí seria acima de 20, ok? Mas abaixo de 10 seria um PL mais ideal. Então aqui, entre 10, 15, 10 e 20, observando aí como é que está a tendência dos resultados da empresa, isso pode indicar um PL aí um pouco elevado, ok? PVP 0.91, ou seja, abaixo de 1, PVP aqui, a indicação está com desconto. Ou seja, o valor patrimonial por ação está R$2,98. Estamos pagando R$2,72 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$2,98. Por isso, o PVP está abaixo de 1. Estamos com desconto de 8,8% no valor da ação. Ah, está com desconto, compensa comprar? Bom, temos que avaliar os números sempre, né? Estão aqui em queda atualmente com um PL um pouquinho elevado aqui. Então, isso explica por que ela está com desconto, ok? Então, para aproveitarmos o desconto, temos que fazer nossas análises pessoais, né? Para ver se o desconto vale a pena ou não. Capital social realizado, 2T23 para o 3T23, não houve alteração. Número de ações também permanece o mesmo. Valor de mercado, R$179.000, com dividendos últimos 12 meses de 7,4%. Resultado financeiro líquido no trimestre foi positivo aqui, R$1.516.000, muito bom, já que a empresa não está alavancada. Lucro acumulado, R$8.658.000, patrimônio líquido R$197.000. Temos aqui, então, uma taxa de retorno sobre o patrimônio líquido de 6,9%. O mercado costuma observar uma taxa de retorno aqui, R$1.000, interessante, acima de 15. 6,9% não está ruim, ok? Mas aí, apenas como parâmetro do mercado, acima de 15%, mas estamos com retorno aqui, ok? Apenas a observação. A alavancagem aqui está boa, né? A alavancagem é negativa aqui porque a empresa está com posição de caixa positiva, ou seja, está sem dívida. Então, quesito alavancagem, a empresa está muito bem posicionada, por isso temos um resultado financeiro líquido aqui positivo, ok? Brevemente aqui, então, os custos agora. Do 3T22 para o 3T23, a receita líquida recuou 10,7%. Os custos recuaram 12,6%, o que ajuda a compensar a queda na receita. Porém, ainda fechamos com lucro bruto aqui menor, 7,4% a menos. Despesas receitas operacionais avançaram 2,5%. Então, fechamos com uma queda no lucro operacional de 2.200 mil aqui a menos, ou 31,2% a menos. Resultado financeiro líquido foi positivo, porém, houve uma queda aqui de 1 mil. Com isso, temos o lucro aqui antes dos impostos com 33% de queda, 3.205 a menos. Adicionando aqui imposto de renda e contribuição social, fechamos com uma variação negativa aqui de 46,7%. De 7.360 mil no 3T22 contra 3.921 mil aqui no 3T23. Já que 2T23 para o 3T23 acho mais interessante uma variação que houve aqui, a receita cresceu 15%. Os custos avançaram 7,2%, então tivemos aqui uma variação positiva no lucro bruto, 31,6% a mais. Já que tivemos um maior ganho de receita com uma menor variação aqui dos custos. Cresceram, porém, a receita cresceu muito mais. Excelente. As despesas operacionais avançaram um pouquinho aqui, apenas 6%, 984 mil, passando de 16.309 para 17.293. O lucro operacional, então, foi maior, excelente, 845%, passando de 513 mil para 4.851 mil. Graças aqui ao aumento da receita, os custos aqui foram menores em relação à proporção de crescimento e de valor. Então, já ganhamos bastante aqui no lucro bruto. E com as despesas aqui crescendo bem menos também, conseguimos aumentar bastante o lucro operacional. Excelente aí, muito boa gestão. Já o resultado financeiro líquido aqui teve uma leve variação positiva também, o que favorece também, obviamente, os números da empresa. Excelente. Como estamos aqui, o lucro antes dos impostos cresceu aqui, 280%. Adicionado ao imposto de renda, contribuição social, fechamos com um ganho de 223%, passando de 1.213 mil para 3.921 mil. Excelente. Vamos ver os nove meses aqui agora. Então, a receita líquida caiu 13%, os custos caíram 14% também. Excelente, o que ajuda aí a compensar a queda de receita. Então, fechamos com um lucro bruto 11% menor. Já as despesas, receitas operacionais avançaram aqui 27%, 10 mil aqui a menos para os bolsos da empresa, passando de 37 mil para 47 mil. O lucro operacional caiu 69% em função da queda da receita com lucro bruto menor e o aumento das despesas. Lucro antes dos impostos caiu aqui 65%. Adicionando imposto de renda, contribuição social, fechamos com uma variação negativa de 69%, passando de 27.986 para 8.658. Ou seja, a queda da receita aqui afetou bastante e aí também tivemos maiores despesas operacionais e o resultado financeiro líquido que, apesar de positivo, não favoreceu tanto porque teve uma queda. Então, todos estes fatores aí trouxeram um lucro líquido menor, ok? Dos 9 meses 22 para os 9 meses 23. Vamos ver brevemente aqui então a variação do valor das ações. Este ano, elas começaram o ano aqui valendo R$2,49 com base na última cotação 272, equivale a um ganho de R$0,23 por ação ou 9,2% a mais. Já observando um ano atrás, elas valiam R$2,41 com base na cotação R$2,72, um ganho de R$0,31 por ação ou 12,9% a mais. Excelente, vamos ver aqui então no gráfico aqui lá no comecinho do ano aqui, 2 de janeiro, R$2,49, passou um tempo aqui no lateral e passou a se animar aqui com a queda da Selic. Aí o mercado já jorna queda da Selic, que favoreceu bastante aí as ações, porém elas voltaram a corrigir aqui a partir do mês 8, né? Temores na economia global, taxa de juros nos Estados Unidos, acabou aí anulando bastante o otimismo aqui no Brasil. Mas vamos ver aqui então também um pouquinho do histórico aqui este ano. Do 4T22 para 1T23, a empresa teve queda de receita e queda no lucro. Do 1T23 para o 2T23, houve ganho de receita, porém houve queda no lucro. E aqui já observado, 2T23 para o 3T23, houve 15% aqui no ganho de receita e também aumento aqui no lucro, né? Excelente. Observando lá, desde quando a empresa teve a estreia na bolsa, vamos lá para o comecinho, vamos por aqui por mês, vamos ver lá longe aqui, 2012 lá nos R$16,00 e caiu, né? Vamos entender aqui brevemente por que a empresa caiu tanto aqui, né? E passou a subir aqui em 2016 de novo. Vamos rapidamente aqui ver o histórico dela dos últimos 10 anos aqui, ó. 2013, quando ela estreou, tinha receita aqui 257, arredondando 258 mil. A receita caiu aqui em 2014, caiu também em 2015, caiu em 2016, caiu em 2017 e caiu em 2018, né? Aqui em 2019 ela ficou praticamente estável aí e voltou a crescer um pouquinho aqui em 2020, né? Então a gente observa aí através dos gráficos, é muito importante correlacionar, né? O que está acontecendo aqui com os números para ver o impacto nos gráficos. Ó, 2019 a gente vê que ela começou a crescer aqui e se manteve aí numa média um pouco mais alta aqui, R$4,00 comparando com períodos anteriores de 2018. Então a gente vê que realmente o ganho da receita aqui é muito importante sempre ficar de olho na receita de uma empresa, ok? A receita aí é a principal locomotiva para fazer as ações subirem. Então aqui em 2019 estabilizou a receita e passou a crescer aqui a partir de 2020. A gente vê bem claramente aí o impacto do crescimento da receita no valor das ações, ok? E aqui em 2021, no começo do ano, a Selic começou a aumentar a taxa de juros, né? E chegou lá no meio do ano, muitas empresas na bolsa, small caps, principalmente small caps, micro caps, passaram a deslizar, né? Com o aumento aí da Selic, para ela não foi diferente aqui, ó. Elas só estabilizaram em 2022, a gente vê essa estabilização aqui. E em 2023 estamos vendo aí uma possível luz no fim do túnel com a queda da Selic, né? Então a gente consegue ver nos gráficos todos estes eventos, ok? Receita, aumento de taxa de juros. Então é importante sim observar os números. Os números estão gerando os gráficos e não os gráficos gerando os números, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à Unicasa. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.